O vereador Issam Fari Jr. quer que a prefeitura conceda benefícios para as empresas prestadoras de serviços que pretendem se instalar aqui no município de Três Lagoas. Para atrair grandes indústrias para o município, a prefeitura de Três Lagoas concede incentivos fiscais, mas o vereador Issam Fari Jr. apresentou uma indicação na sessão desta semana da Câmara Municipal para que as empresas prestadoras de serviços também possam ser contempladas com esses incentivos. Hoje existe um incentivo para a indústria. O que está previsto na lei? A indústria recolhe ICM, então você tem benefícios de ICMS e doação diária e outros que podem também fazer parte, como asfaltar a via de acesso, esgoto e outras coisas mais. Para a prestação de serviços não existe nenhum benefício. Então é para que se faça o estudo de viabilidade econômica, para que passe a ter esses benefícios também para os grandes prestadores de serviços. Porque com essas indústrias aqui, os prestadores de serviços de uma fábrica de celulose, eles são grandes prestadores, são empresas riquíssimas, empresas com um poder financeiro muito grande que contratam profissionais de muito alto nível com salários altos. Então é uma possibilidade de a gente elevar muito a arrecadação do município de ISS e também você trazer pessoas com poder aquisitivo grande que vai comprar e consumir serviços e produtos na nossa cidade. Então você estabelece aí um status muito bom. Então para que eu olhe para isso? Por quê? Por que não você fornecer área para essas empresas? Por que não você fazer uma redução de ISS para essas empresas? Uma vez que o ISS é recolhido na sede da empresa, ele não é recolhido onde você faz o serviço mais. Então você teria, precisa dar esse benefício para incentivar essas empresas virem para cá. É uma grande oportunidade que a gente enxerga devido a essa condição. Que se você fizer um círculo de 500 quilômetros em volta de Três Lagoas, você pega as fábricas, duas fábricas da Clabim no norte do Paraná. Você tem a fábrica de Lençóis Paulistas, você tem a fábrica de Uberlândia, você tem a fábrica de Ribas que está sendo construída. Futuramente a Arauco, que vai, embora seja dentro do município de Inocência, mas é bem na beirinha da divisa com o nosso município de Três Lagoas. Quase que a gente ganha essa fábrica também. E fora a fábrica da Suzano aqui, que na verdade são duas fábricas dentro de uma área só. E a da Eldorado, que futuramente também tem a previsão de dobrar, que serão duas fábricas. Então o volume de atividade econômica dos prestadores de serviço, que fazem manutenção, que trabalham sempre na construção e ampliação dessas fábricas, aqui é o melhor lugar para eles. Por que não a gente se preparar e fazer o convite para eles virem para cá? A Prefeitura de Três Lagoas vai criar, inclusive, um distrito industrial na saída para a Brasilândia, exclusivo para a instalação de empresas prestadoras de serviço. O vereador em São Fares acredita que esse é um passo importante para contribuir com a instalação dessas empresas. E isso tudo corrobora essa fala, essa solicitação de estudo, para que a gente tenha esse sucesso, para trazer para nós. Afinal, não somos a capital da celose, então vamos trazer tudo que respeita a celose para cá.